Música Muito bem, está começando mais um programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Um programa que fala exclusivamente sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Aqui ao meu lado está a dentista Michele Martins, que vai falar sobre implantes e próteses dentárias. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, Michele. Obrigada, Maiara. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre saúde bucal. Sim, nós sempre falamos sobre próteses, implantes, sobre os aparelhos, sobre os protocolos. E hoje nós temos uma novidade, então, para contar e compartilhar com o nosso público. Antes de a gente contar essa novidade, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, então, sobre os implantes, sobre as próteses, sobre a diferença entre elas. Sim. Então, lá na clínica nós trabalhamos com todos os tratamentos. Falando sobre implante e prótese, às vezes o paciente chega para a gente com a falta de um dente e acha que não tem a possibilidade de fazer implante, por exemplo, e quer fazer uma prótese ou quer substituir de alguma outra forma. E o implante é uma das melhores opções, porque vai acabar devolvendo aquele dente como se fosse o dente que ele perdeu, né? Então, o dente fixo, a mastigação, toda a função ali de volta. Lógico que, não, não quero fazer implante ou não tem condições ósseas, a saúde tem que estar bem ok para poder estar realizando o implante também. Aí a gente tem a opção, então, da prótese móvel, para substituir tanto um elemento ou mais. E o implante também. Não necessariamente só um elemento, mas, ah, faltam três dentes na boca, dá para fazer implante ou dá para fazer prótese móvel. Não tenho nada de dente, dá para fazer, então, a prótese protocolo, que a gente chama, né? Que é feito tanto em cima como embaixo, os implantes e a prótese fixa. Então, por exemplo, a diferença da prótese móvel com a prótese fixa, o paciente não tem... A prótese móvel é aquela que... a famosa dentadura, né? Que os pacientes conhecem bastante. Então, ela incomoda porque tem o céu da boca, então é difícil de sentir o sabor dos alimentos, é difícil a alimentação. E com a prótese fixa, o paciente vai ter a função da mastigação e a estética também totalmente de volta, como se fossem os seus dentes mesmo. Sim. Nós estávamos conversando nos bastidores, né, Michelle, sobre agora essas temperaturas baixíssimas que estamos enfrentando, né? Esse frio que pegou todo mundo aí de surpresa. E aí aumenta, então, o consumo de bebidas quentes. Entre elas, a gente acaba consumindo mais café, um bom vinho, e são bebidas escuras e que acabam pigmentando também os nossos dentes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa ingestão de bebidas quentes, se pode mesmo, né, danificar, alterar a cor dos nossos dentes e também se isso pode ocorrer no caso dos implantes e das próteses. Sim. Assim como nos nossos dentes, então, naturais, né, o uso de café, vinho, então, bebidas mais escuras, pode pigmentar com o passar do tempo. Lógico que, ah, eu bebi café agora e meu dente vai ficar escuro. Não é assim. Vai ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tanto que a maioria dos pacientes chegam pra gente mais velhos, ah, meus dentes estão amarelados porque eu tomo café há muitos anos. Além do café, tem a própria morfologia do dente, né, que com o tempo o dente vai escurecendo mesmo, é normal. Então, a alimentação, a bebida mais escura vai pigmentar os dentes naturais e também as próteses, tanto sobre implante como dente, né. Se for acrílico, o dentinho acrílico, que na maioria dos protocolos acaba sendo, dentes provisórios, pode pigmentar também com o tempo. Não é uma coisa que em um ano vai estar escuro, algo do tipo, mas pode pigmentar. Já a cerâmica, que seria os dentes em porcelana, não pigmenta. A cor que nós colocávamos é a cor que vai ficar pro resto da vida. Às vezes até o paciente quer fazer um clareamento, alguma coisa, a gente sugere, então, fazer antes do tratamento, pra depois a gente já colocar a cor ideal ali e não ficar trocando de cor, né. Certo. E, Michele, quando o paciente passa, então, por uma cirurgia, né, colocou uma prótese, né, fez um implante, ela também, essa pessoa, né, esse paciente também tem que ter o cuidado com a ingestão de bebidas quentes? Sim, sim. Ali no nosso instituto, tá todo paciente que sai após a cirurgia, seja uma extração, seja implantes, um dente ou mais, ele sai já com uma ficha, com todos os cuidados. Então, quais os cuidados, por exemplo, pra quem, né, pretende fazer aí uma extração ou implante, é evitar sol, né, evitar esforço físico, então, academia, pegar peso, ah, trabalho com coisas pesadas, é bom evitar. Os dois a três primeiros dias é super importante, os cuidados. Em relação à alimentação quente também, pelo contrário, né, nesses primeiros dias, dois a três primeiros dias, o uso de alimentação e comida também, mas pro morno e frio. Passou do terceiro dia, aí já pode seguir a ingestão de alimentação ou bebida quente. Mas nos três primeiros dias é tudo mais de lado, tanto que às vezes o paciente faz a extração e já fala, ah, eu posso tomar um sorvete? Sim. Sim, nos três primeiros dias, sim. Depois já pode voltar a ingestão normal, temperatura, tudo normal. Certo. E, Michele, como que funciona a parte de higienização? Tanto pra quem colocou, né, o implante, pra quem faz o uso, né, da prótese, quanto, né, pra quem tá preocupado aí com essa questão dos dentes ficarem mais escuros. A regra básica é a mesma, tanto pra um quanto pra outro, escovar bem os dentes, usar um enxaguante bucal. Qual que seria o passo a passo, então, pra cuidar da saúde, da nossa saúde bucal? Sim, então, pros dentes comuns, fio dental, creme dental com a escova, raspador lingual é super importante, né, a higiene da língua, da bochecha é super importante e um enxaguante bucal, caso o paciente precise ou goste, tá? Não é uma regra específica, só se gosta mesmo. Em relação à prótese móvel, a higiene precisa ser feita fora da boca, né, que às vezes até o paciente acha que ele, com a prótese móvel, ele vai higienizar lá dentro da boca. Já que dá pra tirar, melhor fazer fora. Então, tira da boca e faça a higienização, que normalmente, até a gente já comentou aqui, da prótese móvel, então, com detergente. Escova e detergente. E outra escova pra fazer a higiene da boca, porque você não tem os dentes, mas você tem língua, tem bochecha, tem a mucosa ali que precisa ser higienizada, né? E aí, então, uma escova à parte pra fazer a higiene da boca e não precisa creme dental. Pra ser a escovação ali da bochecha e da língua, não precisa de creme dental. Só a escova mesmo, higienizando bem, limpando bem, vai manter a saúde bucal ok. E os implantes, tanto unitário como protocolo, precisam ser feitos manutenções. Então, por exemplo, fiz o implante, depois de seis meses, no máximo um ano, é necessário fazer a manutenção. E o que é feito nessa manutenção? O paciente vem até a nossa clínica, a gente remove a prótese, tanto unitário como total, remove a prótese, higieniza a prótese, higieniza os implantes e devolve ali. Ah, mas e em casa? Em casa ele vai seguir a mesma coisa. Se conseguir passar o fio dental, pode passar o fio dental entre a gengiva e a prótese, a escovação. Aí eu vou escovar com detergente? Não, porque aí é dentro da boca, não pode. Mas eu preciso de creme dental? Não. O creme dental, na verdade, até nós que temos os dentes naturais, ele é só pra dar um hálito. O que faz a higiene é o fio dental e a escova. Então, se a gente, ah, não tenho creme dental aqui agora, não posso escovar os dentes. Pode, se você tem a escova ali, você consegue ter uma higiene legal. Então, não necessariamente precisa fazer a escovação com o creme dental. A escova já vai ajudar bastante. E a gente passa também um passo a passo da higiene. Tem um aparelho que faz uma higiene espetacular nas próteses fixas sobre implante, porque fica um espacinho entre a gengiva e a prótese. E nesse espacinho tem que ser higienizado. E como é muito pequeno, a gente tem um jato que passa ali, que o paciente consegue ter uma higiene bem legal. Tanto que a gente vê quem utiliza e quem não utiliza, esse jato tem uma diferença boa, assim, na hora que vai fazer a manutenção. Às vezes, até ao invés de demorar um ano pra fazer a manutenção, ele precisa fazer em seis meses, porque tá ao extremo ali, ó, com o de placa, né, de tátero. E quem utiliza esse jato consegue manter um tempo maior ali. Entendi. E aproveitando, né, que nós estamos falando aqui sobre os implantes, sobre as próteses, eu gostaria agora que você compartilhasse sobre essa novidade que falamos aqui no início do programa. A novidade, então, é que vai ter um plantão sobre próteses e implantes que o ICOA vai estar fazendo agora, nesse próximo final de semana, certo? Nos dias seis e sete, sexta e sábado, aonde vocês, né, toda a equipe, vão estar disponíveis, então, pra atender a nossa população. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, nessa sexta e nesse sábado, dia seis e sete, estaremos com um plantão exclusivo pra avaliação, né, pra estar realizando a avaliação de implante e prótese também. Bem, então, você que precisa fazer um implante, precisa fazer mais, precisa fazer prótese, nós vamos estar lá das oito às sete da noite, na sexta-feira, e no sábado, das oito ao meio-dia, com atendimento. É importante fazer o agendamento, mas se você tá passando ali pela frente, ou acabou não dando tempo de agendar, liga, ó, posso estar indo aí, dá tempo, e a gente consegue fazer a sua avaliação e ver a possibilidade do tratamento de implante, de prótese, ou até mesmo outros procedimentos, né? Certo. Esse detalhe é bem importante, né, doutora Michelle, falar, então, sobre o agendamento. Se você ficou interessado, entre em contato com o ICOA, né, tanto na unidade do centro, quanto na unidade da velha. Então, toda a equipe do ICOA vai estar disponível pra te atender, né, tanto na parte dos implantes e das próteses, como você falou também, né, verificando outras opções de serviços, e ainda você pode garantir condições especiais de pagamento. Doutora Michelle, eu gostaria que você falasse, então, onde fica a unidade do centro e a unidade da velha pra quem ainda não conhece o Instituto. Sim, então, nós temos as duas unidades. No centro fica na Rua 7 de Setembro, 1335, próximo ao Shopping Neumarkt. E a unidade da velha fica na João Pessoa, próximo à Igreja Cristo Rei. E as duas unidades contam com estacionamento. A unidade do centro, a gente tem o raio-x panorâmico, que isso ajuda bastante, né, até pra esse diagnóstico, um exame complementar. E estamos atendendo, então, nessa sexta e sábado, o plantão ali de implante. Sim, legal também falar, né, doutora Michelle, que o ICOA oferece também outros tipos de serviços, como, por exemplo, harmonização facial, né, a questão dos aparelhos ortodônticos. Então, se você ficou interessado em implantes ou quer descobrir, né, quais são esses outros serviços, entre em contato com o ICOA ou com a doutora Michelle, tire as suas dúvidas, faça o seu agendamento. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, trazendo, né, a qualidade de vida, informação sobre a saúde bucal aí pra nossa população. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo um pouquinho sobre a saúde bucal. Então, o que esperamos a todos, né, eu aqui na unidade do centro, a doutora Priscila na unidade da velha, é só entrar em contato com a equipe, agendar a sua avaliação, tirar dúvida, qualquer coisa que vocês precisam, a gente vai estar ali de plantão, literalmente, esperando, então, todos vocês. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, eu. Pra você que está nos assistindo, continue conosco. Nós vamos para o intervalo, mas a gente já volta. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto